Oi, oi gente! Tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é o tour pelo meu quarto que vocês tanto me pediram depois que eu mostrei pra vocês aquela mini reforma que eu fiz lá no meu Instagram que pra quem não sabe eu dividi o quarto com a minha irmã e agora esse quarto tá só pra mim então por isso que eu resolvi fazer esse tour agora e assim gente, tá bem improvisado, sabe? Bem reousando, vou mostrar pra vocês, não tá assim perfeito e eu vou mostrar tudo detalhadamente, até o guarda-roupa, as gavetas da minha escrivania eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá Bom, então logo que entra aqui no quarto tem a cama e aí vindo pra cá tem esse corredorzinho aí aqui a minha mãe botou esse quadro presença aqui dos meus 15 anos e eu acho que eu vou botar na parede ainda mas por enquanto eu deixo aqui mesmo porque não tem onde pôr, né? talvez eu coloque naquela parede ali, alguma coisa assim aí aqui do lado tem esse porta-treco aqui que eu não sei bem o que é mas é assim, pra quebrar o galho mesmo, daí a gente deixa aqui chapinha, secador de cabelo e aqui embaixo eu deixo as minhas necessaires que eu não sei onde pôr, aí eu deixo aqui mesmo e fica organizadinho aí aqui continuando tem a minha escrivania e aqui no canto eu deixo a minha TV assim, olhando visualmente fica meio estranho, né? porque a TV tá tipo na ponta da mesa mas é porque dá pra ver ali de boas na cama, entendeu? e aí eu vejo série e tal e fica mais fácil eu quero ainda colocar um suporte aqui na parede que daí vai ficar bem mais fácil e não vai ocupar espaço, né? porque quando eu gravo aqui com a mesa de fundo eu tenho que tirar a TV e deixar em cima da cama e aí assim vocês sabem como é que é, né? bom, aí aqui tem algumas coisinhas de decoração aí aqui embaixo eu deixo essa maleta com maquiagem eu deixo aqui as maquiagens que eu não uso muito e aí tem várias coisas também aqui embaixo aí aqui tem meu tripé, tem outro negocinho de decoração aí aqui eu deixo um porta biju, joias e tal é de chanel, brinco, pulseira aqui tem a minha placa aí aqui do lado eu deixo esse porta pincéis aí tem todos os meus pincéis aqui aí aqui tem esse negocinho de decoração aqui um porta lápis que eu deixo algumas canetas, algumas coisas aqui eu deixo algumas esponjinhas que eu não sei onde colocar eu deixo aqui mesmo normalmente não tá tão organizado assim, né? mas quando eu vou gravar vídeo eu deixo assim bem bonitinho tiro essas coisas que eu uso no meu dia a dia pra ficar uma coisa mais legal pra vocês mas no dia a dia fica assim mesmo eu deixo aqui o meu espelho que eu tô sempre levando pra lá e pra cá e ele é bem bom, ó, porque ele é todo um ele é bem prático aí eu deixo ele aqui nesse porta treco também eu deixo algumas coisas que eu uso mais no meu dia a dia aí tem desodorante, creme, escova de cabelo, piranha, perfume, essas coisas e aqui em cima eu deixo essa necessaire que está um pouco suja, né? mas tudo bem e aqui eu deixo as minhas maquiagens tem praticamente todas as maquiagens que eu uso aí aqui eu coloco as embalagens menorzinhas aí aqui embaixo tem base, pó, assim, tudo, sabe? antes eu deixava tudo à mostra assim naqueles porta maquiagem, sabe? mas aí pega muito pó então eu prefiro deixar guardada e aí quando precisar eu só pego aí aqui eu deixo essa cadeira pra quando eu quiser me maquiar ou estudar, fazer alguma coisa e a cadeira da cozinha mesmo, gente que aqui a gente não tem ainda uma cadeira boa mas quebra o galho, né? aí eu vou mostrar pra vocês o que tem nessas duas gavetinhas aqui em cima eu deixo óculos, carteira, fone de ouvido, carregador tem algumas capinhas de celular aqui tem vários remédios que eu tô meio doente tô no doer, né, gente? alguns remédios aí pra quando eu precisar tá aí e aí aqui embaixo eu deixo essa necessária que é a que eu mais uso e aí aqui tem agenda, algumas outras coisas tem umas coisas de escola aqui também e aí ali embaixo tem livro de escola essa bota aqui que eu não sei onde botar então eu deixei mesmo e um lixinho ali e é basicamente isso que tem a minha mesa e aí aqui pra cima eu quero colocar uma prateleira pra colocar essas coisas de decoração e fazer um cenário bonitinho pra vocês mas aí quando eu for fazendo eu vou mostrando tudo lá no meu Instagram e aí vocês me acompanham lá pra ver o que eu vou mudando aqui no quarto bom, aí aqui tem a mesa, né? aí vindo pra cá na parte do fundo do quarto tem o meu guarda-roupa aqui do lado eu deixo essas bolsas que são as que eu mais uso mochila também e aí eu vou começar a mostrar pra vocês o que que tem em cada porta e depois eu mostro as gavetas também bom, então nessa primeira parte aqui eu deixo roupa de cama, toalha aqui tem pijama e aí aqui nessa parte de cabide eu deixo mais roupas do verão, sabe? pra usar no verão aí tem vestidos camisa tem corta-vento e aqui embaixo tem as roupas do meu namorado eu acho que ele tem mais roupa aqui na minha casa do que na casa dele porque tá cheio de roupa olha isso, gente mas aí eu deixo aqui embaixo porque eu não tenho onde botar aí aqui nessa parte do meio aqui em cima eu deixo camisetas assim mais de ficar em casa e tal e aqui do lado eu deixo as camisetas mais de sair blusinha daí tem ciganinha várias blusinhas assim aqui eu deixo crópede a maioria é crópede mas eu deixo assim porque é as blusinhas e tal que tem bojo, sabe? então eu não gosto de amassar o bojo então eu deixo a blusinha abertinha assim, um em cima da outra pro bojo não amassar deu pra entender? tá aí aqui eu deixo shorts aqui calça aqui uniforme e aí aqui embaixo é meio que uma bagunça mas uma bagunça organizada eu tenho perfumes creme aqui tem algumas caixas com mais acessórios algumas coisinhas assim, né? aí nessa última parte aqui eu deixo mais casaco assim, roupa de frio tem moletons, jaquetas e aqui embaixo eu deixo mais roupa de frio mas daí tem blusa de lã alguns moletonzinhos assim, sabe? e aqui eu deixo o cobertor o meu roupão e também coisa de frio, né? que no caso eu não tô usando agora então eu deixo tudo arrumadinho ali bom, então eu vou começar mostrando pra vocês as gavetas mas essa daqui é de calcinha sutiã é meio que eu não preciso mostrar, né? aí aqui nessa segunda gaveta eu deixo o biquíni tem algumas coisas do meu namorado aqui também e aí tem esses chapéuzinhos aqui aí tem cinto bandana alguns acessórios aqui aí essa terceira gaveta é a gaveta assim que eu não sei onde botar essas coisas e eu botei aqui tem a minha câmera tem mais coisas de escola aqui nesse estojo tem algum de foto tem acessórios aqui da minha GoPro que eu nem mais uso mas tá aqui então tem várias coisinhas assim que eu não sei onde botar e daí eu coloco aqui aí aqui na gaveta de baixo eu deixo o tênis aí aqui nessa outra gaveta tem rasteirinha chinelo essas coisas mais pro verão assim aí nessa última gaveta tem esse tênis gigante do meu namorado um outro tênisinho sapatilha e tal aí ali em cima do guarda-roupa eu deixo alguns sapatos que não cabem ali embaixo, né? daí tem salto alto sandália aí aqui pro lado também tem essas caixinhas ele tem uma mochila com algumas roupas e é isso aí aí aqui pro lado do guarda-roupa tem essa mala aí eu deixo minha mochila aqui da escola que já tá pronta que teve vídeo aqui no canal organizando ela e tal e aí aqui embaixo tem esses pesos de academia que eu sou muito fitness não zoeira da minha irmã mas eu quero começar a fazer treinos em casa então eu vou começar a usar e aí aqui pro lado tem esse espelho que por enquanto ele tá no chão mesmo e eu acho que eu nem vou colocar ele na parede porque eu gosto assim tipo, dá pra ver certinho tudo e aqui tem esse chapéuzinho que eu comprei lá na praia pra quem acompanhou os vlogs aí aqui do lado do espelho tem a minha janela com essa cortina gigante que vem desde lá de cima até o chão e aí aqui eu deixo o ventilador, né? que esse calor tá insuportável só não tá ligado porque senão ia dar barulho pra vocês mas assim, tá ligado o dia inteiro e aí aqui a gente volta de novo para a minha cama e esse foi o tour pelo meu quarto, gente espero muito que vocês tenham gostado agora eu vou dar uma visão geral pra vocês pra vocês verem mais ou menos assim onde que fica cada coisa e esse foi o vídeo, gente espero muito que vocês tenham gostado meu quarto é bem simples mas eu fiz esse vídeo de coração pra vocês que vocês estavam me pedindo muito não esquece de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal me seguir lá no meu Instagram que é roupa de Aliviana um beijão e até o próximo vídeo tchau, fui!